A importância da nossa escolinha hoje no clube, não só trazer receita, como revelar atletas. A gente hoje tem 36 atletas nas categorias do profissional até o sub-15 e o trabalho do sub-13 é realizado dentro da própria escola, os professores aqui que eu falo, o Bruno Mendes, o Nino e o James. Além de revelar atletas, a importância da nossa escolinha é a sociabilização, a importância do atleta-aluno. Um dia ele pode não ser jogador, mas também pode ser um médico, um advogado, um doutor. A gente sempre orienta a fazer as atividades em prol do seu futuro. Agradeço a todos aí.